É dentro de casa, né? É dentro dessa religião, eu digo, porque fora da cultura árabe as pessoas dançam nas festas e é isso. Até nos casamentos árabes dançam, tem dança de tudo. Sim, é, funk é mais difícil. É, funk não, é, funk não vai ter, mas... Mas outras danças tem, tem sim. Outro mito que se tem, deixa eu pensar aqui, ah, uma... Não é uma cobrança, mas é uma expectativa de que o primeiro filho nasça homem. Por que isso? Mastigando. Fica à vontade. Muito melhor. Você que tá aí online, já se inscreve no canal do Vênus, enquanto ela termina de mastigar, já vou dar esse recado. Se inscreve aí que estamos rumo a 400 mil inscritos e estamos muito felizes por isso. E resgata o emblema da Mariam lá na plataforma, venuspodcast.com.br e o código é mariamcham. E eu vou resgatar também. Resgatem, gente, resgatem, tá muito legal. Ela mesmo vai resgatar. Eu vou resgatar. Era o quê? Meu Deus, eu... Do primeiro jeito, eu acho que depois do corona fiquei mais esquecida ainda, porque eles falam que um dos efeitos eu tive no começo do ano, bem em janeiro. E você acha que ficou essa... Ah, não sei, eu tô muito esquecida. Quantas vezes eu perguntei aqui o que a gente falou? É verdade. Meu Deus do céu. E você nunca foi assim? Não. Eu já era esquecida, mas desse jeito, não. Você não tem déficit de atenção ou coisas assim? Entendi. Então, pode ser que tenha ficado esse resquício em mim. Uma desatenção, às vezes, né? Então, você quer saber sobre o primogênito? O primogênito é ser homem. Não, não tem isso na religião. O que acontece? Antigamente, muito antigamente, sei lá quantos mil anos atrás, quando as mulheres nasciam meninas, eles enterravam vivas as mulheres. E Deus ordenou que isso não acontecesse. Porque eles não queriam meninas, eles queriam ter meninos. Mas é proibido, tipo assim, você... Não tem o que você fazer, né? O que você vai fazer se vier menina? Ninguém vai fazer nada. Mas não tem esse negócio pela religião de... Eu quero menina, eu quero menino, não quero menina. O menino vai ser... Mas tem culturas que querem que o primeiro filho seja menino. Mas acho que vai muito... Por isso que eu falo muito, assim, de religião no meu Instagram. Que as pessoas acabam confundindo. Porque é uma linha muito tênue entre cultura e religião. O que a religião diz é X. O que a cultura faz é Y. E, às vezes, acaba se misturando. Mas a religião não impõe nada de ser menino ou ser menina. Todas as coisas que eu falo aqui, eu falo sobre a religião. Agora, se um país X ou Y faz alguma coisa... Ou uma família árabe. Ou se alguma família faz, isso vai dar família. Vai dar cultura, vai do país e não da religião. Seres humanos são humanos. E eles erram. E eles fazem mau uso da religião. Entendeu? Então, por isso que o meu objetivo, até na internet, não é converter as pessoas. Não quero que... Ai, um monte de gente agora... Ai, eu quero fazer todo mundo virar muçulmano. O meu objetivo é... É só levar um pouco de informação pras pessoas. O que realmente a religião diz. E não o que as pessoas fazem. Entendeu? Me fala uma coisa. A gente vai estar tratando de si agora. Porque a gente não está lá para saber. Mas você que conhece, você foi criada nessa religião. Você conheceu a vida através dessa religião. Você conheceu o amor através dessa religião. de esposa, de mãe, de filha, através dessa religião. O que você acha que acontece que, em alguns lugares, conseguem usar disso para fazer as pessoas terem atitudes tão ruins? Interpretação. Se usando disso. Interpretação. Mas eu digo assim, como é que essas pessoas... É a mesma coisa de eu perguntar. Como uma pessoa pode... Igual aquela lá. Eu assisti esses dias o documentário da Elisa, né? Que Matsunaga. Tipo, a mesma coisa. Como que ela consegue fazer isso? Mas ela agiu pelo ódio. Ela não agiu pelo amor. O que eu quero dizer é que algumas pessoas conseguem se justificar no amor para agir. Entende o que eu quero dizer? Que é pela fé. Imagina, a gente não consegue entrar numa cabeça de um doido. Porque uma pessoa, para fazer isso, para bater bem, ela não bate. Não tem como. É por isso que eu falo. Existem interpretações. Às vezes, eles pegam frases para se beneficiar. Se você for pegar frases fora de contexto, você vai poder se beneficiar com elas. Qualquer coisa. Vocês pegam um texto gigante e vai... A mesma coisa. A gente está conversando aqui. Se vocês quiserem me ferrar, vocês podem me ferrar pegando vários cortes aleatórios e formando uma frase. E isso que acontece. As pessoas vão fazendo para se beneficiar. E o que é o alahu akbar? E por que ficou tão atrelado ao terrorismo? Alahu akbar significa Deus é maior. Significa isso. E o islamismo não é a favor das pessoas se matarem, de se explodirem. Até porque no islam diz... Quem tira uma vida é como se tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. E quem salva uma vida é como se tivesse salvo a vida de toda uma humanidade. Então, matar o próximo é um dos mandamentos também. Assim como os cristãos não matarás. Também no islamismo não tem isso de matar o próximo. Meu pai falou isso. Sim. O islam... Sabe o que significa islam? Islam deriva da palavra salem. Salem significa paz. O islam é uma religião de paz. O islam é um código de vida. Ele trata... Eu, como muçulmana, eu sei como tratar meu vizinho. Como recepcionar meus amigos. Como falar com as pessoas. Como comer. Como dormir. O que eu faço quando eu entro no banheiro. Como eu me lavo no banheiro. Se eu faço cocô. Se eu faço xixi. Então, no islam, ele é um código que abrange todos os sentidos da vida. Entendeu? Então, não teria... O islam é uma religião de paz. Uma religião de amor. Nenhuma religião prega ódio. Nenhuma religião prega guerras. Só que as pessoas fazem o mau uso delas para se beneficiar. Como eu já disse anteriormente. Na verdade, seria quase que uma dominação do país. Nesses lugares onde a coisa é mais... Então, por isso, até na Arábia Saudita. Eles estão se flexibilizando hoje em dia mais. Porque quem estava reinando no país, às vezes, era uma pessoa bem quadrada. Muito fechada. Aí, foi vindo pessoas novas. Filhos, não sei o quê. E acabou, tipo, tendo uma outra visão. E até com a internet, né? Hoje em dia, as coisas estão... As pessoas não modificando a religião. Porque a religião é uma só. Eles se modificando para se adaptar ao que realmente a religião diz. Entende? Eu estou abrindo a plataforma aqui para ver se... Que com a internet, fica mais difícil a pessoa não saber o que tem do outro lado do mundo, né? Sim. É muito mais difícil você manter um povo alienado, né? Então, vamos pôr. Até porque no Slã diz Ikra. A primeira Eia que foi lançada, que foi descida, enviada por Deus, é Ikra. A primeira o quê, perdão? É Eia, é versículo. Do Alcorão Sagrado que foi, que desceu para ser revelado, chama Ikra. O que significa Ikra? Leia. A leitura, tanto a educação, o conhecimento, ele é obrigatório. Tanto para o homem quanto para a mulher. A gente tem que ir atrás do conhecimento. Só que o que eles acabam querendo? Limitar o conhecimento das pessoas, entendeu? E isso já é algo que vai contra a religião, entende? É, até o que a gente podia falar é que com a internet, então assim, quem está usando disso por uma causa ruim, vai ficar muito mais difícil manter esse discurso a partir do momento em que, não só para isso, né? Vários países que a gente sabe, a gente já recebeu aqui, o próprio Leonardo que falou da Coreia, em lugares onde é muito fácil dominar o povo, porque o povo não tem acesso a outra coisa, com a internet fica muito mais difícil, né? Porque aí você mostra um mundo para a pessoa de pluralidade, que até então ela não conhecia, e aí fica muito mais difícil você, aquela pessoa não conhecer, né? Outras pessoas e ver que tem bondade em todas as religiões e maldade em todas as religiões. Sim, eu não deixo de falar, eu sempre falo, no Islã não tem maldade, tem maldade nos seguidores, por exemplo, tem maldade nos muçulmanos, tem maldade nos católicos, tem maldade nos evangélicos, tem maldade nos espíritas, nos judeus, porque são humanos, pessoas são humanas, as religiões, nenhuma religião tem maldade, nenhuma, cristianismo não tem maldade, islamismo não tem maldade, espiritismo, budismo, nada tem maldade, nenhuma religião prega ódio. Sim.